Olá, estamos começando mais uma edição do VidroCast, o podcast da Abravidro. Esta edição especial foi gravada no estúdio montado na Glesa, South America 2024, a maior feira vidreira da América Latina, realizada em junho em São Paulo. Eu sou Amorim Leite e vou conversar agora com Tonis Cardanas, presidente do Cinca Vidro, do Rio de Janeiro, e Rafael Ribeiro, presidente dos Indivíduos do Rio Grande do Sul e da Abravidro também, claro. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso VidroCast especial. Obrigado, obrigado pelo carinho. É um prazer, então, recebê-los. Eu vou começar querendo saber sobre as caravanas de vocês, quantas pessoas estão aqui do Rio Grande do Sul, quantas pessoas estão aqui do Rio de Janeiro prestigiando essa edição da Glesa. Começamos pelo Rafael. Perfeito, perfeito, Amorim. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no VidroCast, mais uma vez, dentro da Glesa of America aqui, nosso evento master aqui do ano de 2024, no sentido de feira, né? Estamos muito contentes aqui com a realização do evento. Bom, lá no Rio Grande do Sul foi um desafio esse ano, né? Eu imagino, eu imagino. A gente teve os eventos climáticos lá, que aconteceram no mês passado, então a gente já tinha a nossa caravana fechada desde o início de março, com 25 pessoas, obviamente com transporte aéreo, né? E, infelizmente, isso não foi viável em razão dos eventos climáticos. A gente teve o aeroporto fechado lá em Porto Alegre, né? A maioria dos participantes da missão eram ali da região da Grande Porto Alegre. Então a gente teve um esforço grande e, claro, um apoio aqui da Nuremberg e Messe também para viabilizar, né? Nós conseguimos transferir o transporte para o transporte rodoviário, né? Conseguimos fazer de ônibus. E dos 25, 22 participantes confirmaram a manutenção da viagem. Ah, a baixa foi pequena. Então a baixa foi pequena. Então o pessoal enfrentou aí uma viagem de 18, 20 horas, mais ou menos. Esteve aqui conosco na quinta-feira, né? Passou o dia inteiro. Conseguimos que eles fossem ali no Sampa Sky também aproveitar ali o que a gente estava viabilizando aqui via a Feira Graça Comérca, né? E nesse momento o pessoal, né? Hoje é sexta-feira, aqui na feira, o pessoal está retornando. Não chegou ainda no Rio Grande do Sul, né? Mas o feedback que a gente teve aqui no final do dia, que eles vieram aqui tirar uma foto no Sampaio da Bravido, foi que o pessoal realmente estava bem satisfeito, bem entusiasmado. Cansado já, né? Porque a viagem é grande. Mas estavam bem satisfeitos com a missão aí que a gente conseguiu realizar. Que bom, que bom. Fora isso, né, só para complementar, tivemos também muitos comerciantes lá do Rio Grande do Sul, vidraçarias, fós-transformadores e também serralheiros que vieram individualmente, né? A gente tem notícia de muitos, né? Então eles tiveram que trocar os seus voos, mudar para Caxias do Sul ou para Florianópolis ou até Canoas, a base aérea que foi viabilizada. Então teve ainda um pessoal aí que a gente não tem o número exato, né? Fora essa caravana do Rio Grande do Sul que a gente conseguiu ver mesmo. Que legal, que bom. Então foi um grupo maior até que os 25, né? Exatamente. Que os 22. Que os 22, certo. Tony. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do Sincavido. A gente organizou um ônibus que estão vindo em torno de 40 pessoas, 40 vidraceiros. Eles são autônomos. Além de vidraceiros, existem funcionários de vidraçarias e autônomos também. E estão vindo bem animados, estão chegando agora. Enfim, vão ficar o dia todo hoje e estão bem animados com o evento. E para muitos será a primeira vez. A gente não tem noção do que eles estão vendo aqui, o que vão ver aqui. Levando em conta o que houve lá no Rio Grande do Sul, e você está me dizendo que o pessoal esteve aqui animado, o que a gente pode dizer sobre a importância de vidraceiro ou outro cliente ligado ao vidro, estar presente, participando aqui dessa edição da Glass. Como presidente, eu sei que você sabe da importância mesmo. Agora, como presidente da Bravida, agora como presidente da sua associação. Vivenciando lá, a gente que estava do lado ali, vivenciando internamente o evento, morando, a gente sabe que muitos desses profissionais perderam seus negócios, muitos que tinham pontos comerciais, tiveram seus negócios alagados, perdidos e tudo mais. Estão em processo de recuperação. Outros a gente sabe que não perderam, mas não conseguiram trabalhar, não conseguiram trabalhar em razão das limitações de deslocamento, viabilidade de executar os seus serviços. Então, muitos deles ajudaram de forma humanitária lá, como ajudaram o pessoal que estava em dificuldade nos abrigos e tudo mais. Então, por um lado, é o momento deles de desabaco até, sair daquele ambiente ali de tanto esforço, de tanta tristeza que eles passaram nos últimos 45 dias, para eles virem aqui, esfriar a cabeça um pouquinho, voltar para o negócio deles e começar de novo. Porque, além de tudo que a gente vivenciou, agora tem a dificuldade econômica, realmente, da retomada, e esse pessoal vai participar disso. Então, o que eu ouvi, inclusive, desse pessoal que estava aqui, realmente era isso, que foi até bom eles terem conseguido viabilizar a participação aqui, em razão de mudar de áreas para começar de novo agora a reconstrução lá do estado. Então, eles acabaram recebendo aqui uma chama de esperança. É, exatamente, de renovação, né? Isso. Eu vencei tudo aquilo, agora deixa eu renovar o vigor para voltar a trabalhar. Isso. Que legal. Que legal. O que me diz você? Eu acredito que a importância deles virem aqui... Por quê? Porque eles não conhecem os fabricantes. Eles não conhecem as novidades. Então, eles virem aqui... Geralmente, eles compram os produtos através de um distribuidor, através de uma loja. E agora, o canal pode ser direto. Então, as novidades eles vão ver antes até do distribuidor. Distribuidores que não vieram, os fabricantes que não... Toda feira tem novidades. Eles vão, com certeza, ver as novidades. Isso é maravilhoso para eles oferecerem para os clientes deles, que estão na conta. Então, o consumidor final, encurta o caminho para o consumidor final. Saber quais são os produtos, as novidades, no momento dessa feira. Olha, eu não gostaria de fazer a próxima pergunta, mas eu preciso fazer a próxima pergunta. É porque ela fala dos números que nós temos. Números de venda de negócios, desde o primeiro semestre. E eles não são animadores, pelo menos é o que temos com o resultado que observamos nos trabalhos da própria Abra Vida, não é, presidente? No panorama e no próprio termômetro. Isso, o panorama e o termômetro apontam isso. Isso de maneira global. Mas nos estados de vocês, como está a temperatura? Vou conversar com você agora. O que a gente observa, sim, é que o faturamento das empresas são cada vez menores. As vendas estão caindo. E essa feira é bom as pessoas assistirem. Por quê? Porque elas começam a ver novidades. Então, as novidades fazem elas oferecerem algo diferente. Agregam, né? Agrega muito valor e aí, com isso, possa ser que faça as vendas melhorarem. O faturamento das empresas melhorarem. Entendeu? Isso, assim, assistir novidades é sempre importante, até para oferecer para o consumidor final. Algo diferenciado. Eu esperava que no Rio de Janeiro a temperatura estivesse mais quente, né, Tony? No estado do Sudeste. No seu estado, além de ser uma região fria, por natureza, ainda tivemos toda essa questão climática. E ainda tem, eu acho que a coisa lá está gelada. Exatamente. Está começando a esfriar. Está começando a esfriar. Mas, brincadeiras à parte, realmente, esse ano de 2024, ele começou de lado, né, Mourinho? A gente já teve um resultado não satisfatório em 2023. Em 2024, o ano vem oscilando ali, com resultados mensais um pouco melhores, um pouco piores, mas em razão da sazonalidade e tudo mais. Mas, realmente, a expectativa para esse ano, ela não é 100% positiva, né? Eu acredito que nós vamos fechar com números iguais a 2023. Lá no estado, a gente está assim, estava assim, e a preocupação agora é maior em razão de tudo o que aconteceu, né? Porque a sequência do momento do estado é preocupante, em razão de todo esse desastre econômico também que vai acontecer, né, Mourinho? Na indústria vidreira, lá, foram cinco empresas afetadas, né? Três empresas com perda total, praticamente, né? Mas, além disso, os outros segmentos foram muito afetados, né? O setor metal mecânico, o grande Porto Alegre, que você tem muitos fornecedores do setor metal mecânico, da indústria automotiva, né, da GM, que tem fábrica no Rio Grande do Sul, da própria Marco Polo, indústrias de ponta, aí, que tem os seus sistemistas ali naquela região da grande Porto Alegre. Então, nesse segmento metal mecânico, a gente teve também empresas de pequeno e metro forte, muitas empresas afetadas, as empresas estão paradas até hoje, né? Até esse momento. Então, isso preocupa bastante essa retomada econômica do Rio Grande do Sul. Então, a gente pensa que isso vai afetar também, a nível nacional, a demanda do setor vidreiro, né? Isso traz uma preocupação e, por esse motivo, a gente não está otimista, realmente, para esse ano de 2024. Acredito que, em 2025, a gente possa ver uma retomada, nível de reconstrução, né? Mas a gente vai ter que enfrentar esses próximos seis meses aí de desafios. O segundo semestre, assim, geralmente, é muito melhor do que o primeiro. Existe uma expectativa, assim, de melhora para o segundo semestre. Mas a economia não vai bem, tanto pela região pessoal do Vido, os vidraceiros, como em outras categorias. Geralmente, o segundo semestre é muito melhor do que o primeiro. Essa é uma esperança. Vamos falar de associativismo. Como nós estamos aí na região de vocês, com relação à quantidade de associados? Há empresas ainda que podem se associar, que podem se juntar a este grupo maior e tornar aí a região mais forte nesse sentido? Sim, a gente está com um número bom de associados. Existem novos players. Eu acredito, sim, que há espaço para vir mais associados, sim. Geralmente, as pessoas de fora não conseguem ver o que o sindicato faz, entendeu? Porque, às vezes, o sindicato trabalha em silêncio, mas ela trabalha muita coisa. Enfim, só participando você vê o que o sindicato faz. Então, sim, seria sempre importante ter mais associados, mais união, para ter um mercado melhor, um clima melhor no nosso dia a dia. Papaião? Penso da mesma forma. Lá no Rio Grande do Sul, a gente considera que a nossa representatividade a nível de participação é pequena. Nós temos hoje em torno de 10 a 12 processadores que fazem parte do sindicato ali. Lembrando que o nosso sindicato representa só as indústrias de vida, não representa a parte comercial, só as indústrias realmente. Mas são 10 a 12 associados no universo de 40. Então, a gente realmente entende que a nossa representatividade está baixa lá. Como o Tony falou, o sindicato faz inúmeras ações. Que não aparecem. O nosso objetivo lá não é colocar na vitrine. O nosso objetivo lá é trabalhar. Então, muitas vezes, o nosso segmento no geral, independente de ser associado ou não, ele colhe alguns frutos do nosso trabalho que ele não enxerga. Mas é o sindicato que está atuando na região. E é duro. E é um trabalho árduo. O dia a dia do sindicato é duro. E é um trabalho árduo. É um trabalho pesado. Envolve receita. Envolve despesa. Envolve despesa. Envolve investimento de tempo, de planejamento, de atuação realmente. E como o Tony falou, às vezes o pessoal que está de fora não enxerga o que a gente está fazendo. Porque a gente está aqui para a revista, para mostrar o trabalho. A gente está aqui para trabalhar. A gente está aqui fazendo um trabalho. Para fazer algo melhor. Pelo melhor do segmento, um trabalho que não é remunerado, nenhum de nós tem qualquer tipo de remuneração, seja na atuação regional, seja na atuação como diretor da Bravido. Nenhum de nós tem qualquer tipo de remuneração, qualquer tipo de benefício, de usinas ou de terceiros. A gente realmente está aqui. Porque a gente tem esse entendimento, a gente acredita nessa causa, que o sindicalismo é importante. Então, o pessoal de fora realmente não enxerga isso. E um dos desafios que a gente tem é efetivamente começar a trazer esse pessoal para participar. Porque, em participando, ele pode ter a noção do benefício que isso traz. Nenhuma empresa consegue ter uma jornada, na vida toda, assim como a gente, uma jornada individual, sem ter relacionamento. A gente tem que formar uma família e a empresa também tem que estar conectada a alguma entidade. Porque, em algum motivo, em algum momento, ela vai precisar de um apoio de algum órgão fiscal, de algum órgão político, que o sindicato está ligado, que a associação está ligada. Então, é preciso que realmente as pessoas enxerguem isso e participem mais das associações. Porque, efetivamente, nós, como diretor de associação, precisamos desse apoio. Tanto na parte estratégica, precisamos saber o que esse pessoal pensa, precisamos do voto dessa pessoa para decidir o nosso caminho, a nossa atuação. Como na parte financeira, realmente. Porque o sindicato ou a entidade, ela precisa de receita financeira para poder fazer o movimento dela. Porque a gente precisa se movimentar, precisa viajar, precisa ir a Brasília, eventualmente, precisa vir a São Paulo numa reunião. Então, isso normalmente é indispensável para o crescimento do mercado no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em todas as entidades federativas. Vamos fazer o seguinte, então. Aqui tem uma câmara que eu quero que você olhe para ela e você faça um convite. No seu caso, um convite duplo, porque é para se associar a Abravidro e a sua associação lá no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Aproveite. Vamos lá. Apesar do processador, aqui representando os indivíduos e a Abravidro, eu convido você a associar-se às nossas entidades. Fazemos inúmeras ações em prol do mercado. Desenvolvemos estratégias, atuamos em normas técnicas. Inúmeros benefícios que vocês colhem no dia a dia das suas empresas e nem percebem. Mas precisamos da sua participação, da sua opinião, do seu voto. Então, eu estou aqui fazendo uma convocação para vocês, para associar-se às nossas entidades, estarem junto conosco, para fortalecer as entidades e desenvolver o segmento livreiro do Brasil. Você também pode fazer o seu convite. O processador, meu amigo, carioca. Junte-se ao sindicato. Venha somar. Pode ter certeza que a tua presença é muito importante para nós. Juntos, a gente vai fazer um mercado melhor. A gente vai pegar estratégias boas e vai desenvolver melhor o vírus no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Olha, melhor é impossível para se entender a importância do associativismo. Muito bem. Eu agradeço muito a participação, a presença de vocês. Gostei de bater esse papo com vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, Tom. Obrigado. A gente vai agradecer a oportunidade. Legal. Obrigado, Amorim. Ficamos por aqui neste episódio do Vibrocast. A você que assiste a esta edição ou nos ouve, fica o convite para que nos acompanhe no YouTube, Spotify, Deezer e SoundCloud. Siga e curta o Vibrocast para sempre receber os nossos conteúdos. Até a próxima.